Referências do jogo Five Nights at Freddy's dentro do Fortnite Sim, aconteceu e eu vou mostrar tudo isso pra você FNAF é muito, muito famoso Tanto a galera que acompanhou o Five Nights desde o seu lançamento Tanto a galera que acompanhou ali em 2015 e 2016 Que vários criadores de conteúdos da época Luba, Selbit e Phelps faziam muitos vídeos sobre Ou a galera que acompanha atualmente com as teorias Porque se você é fanático por teorias do Fortnite Porque você não viu a galera do FNAF Definitivamente é uma das melhores e maiores comunidades sobre teorias que existe Basicamente o jogo é conhecido por ter teorias E é claro que a comunidade dele é muito unida em relação a teorias Claro, cada um tem a sua, mas vocês entenderam Todo mundo ali tá buscando conhecer mais sobre o jogo E tentando procurar pistas E Fortnite também tá indo por esse caminho Muita gente gosta disso da história do jogo Esses dois jogos são gigantescos Tanto Fortnite, tanto Five Nights E parcerias acontecem E provavelmente vai acontecer uma, quem sabe em breve Mas já aconteceu e FNAF já passou pelo Fortnite em alguns aspectos Lá na temporada 5 do capítulo 2 Foi basicamente a temporada aí que trouxe várias parcerias Estou reunindo os melhores caçadores de todas as realidades E comecei pelo topo Ô, corrigindo, não é a temporada 5 do capítulo 2 É a temporada 5 de parceria Teve muita parceria Kratos Master Chief Galera do The Walking Dead O grupo do Pantera E muitos, muitos, muitos e muitas, muitas outras parcerias chegaram nessa época Simplesmente nessa época existia portais Que eram portais criados pelo próprio Jonesy O Jonesy ia até a realidade das pessoas e buscavam elas E traziam pra dentro do Fortnite E nessa época, alguns portais eram spawnados pela ilha Tinham vários e vários portais espalhados pela ilha do Fortnite Onde simplesmente tinha uma imagem Um videozinho Alguma coisa que mostrava que aquele portal ia pra outra dimensão The Walking Dead ficava com uma floresta A galera da Marvel ficava com o universo Street Fighter ficava com uma textura ali de 8 bits Ou 16 Mas cada um tinha a sua referência E um portal apareceu No caso, ele estava programado pra aparecer próximo a um lago Lago esse, que é esse que tá aparecendo na tela E muitas pessoas estavam pensando Beleza E foi aí que tudo começou Alguém postou no Reddit essa imagem do Five Nights at Freddy's Uma imagem toda preta e vermelha Onde mostra alguém sentado ali pescando E em volta, várias árvores E aí começou Carrapaz pescando ali na esquerda Com laguinho Várias árvores de volta Parte pro Fortnite Laguinho Dequezinho na esquerda de pesca E aí começou a teoria Mas não só isso Uma outra coisa que afirmava essa teoria Eram sons de passos que tinham sido vazados na mesma época Na mesma atualização Além disso, nessa mesma época Tinha adicionado duas novas skins Pelo menos estava falando ali de duas novas skins Chamadas Mainframe Male e Mainframe Femul Ou seja, tipo, é como se fosse Mainframe Homem e Mainframe Mulher Uma versão masculina e uma versão feminina de alguma skin E aí a galera começou a teorizar É um animatronic homem e outro mulher Talvez aí Freddy e a Fox? Possível Mas aí todo mundo estava naquela Meu Deus, será que é isso mesmo? Vai chegar isso? E muitas teorias O nome também era bem intrigador Intrigante Chamada Mainframe Mainframe, pra quem não sabe Eu fui atrás aí pra poder dar uma pesquisada A Epic Games sempre coloca aí Alguns codenomes em skins Se eu não me engano Não quero estar errado O Carboneto, por exemplo É chamado de Carbonite Dentro dos arquivos do jogo É como se eles adicionassem Um apelido pra aquela skin Pra eles não serem descobertos Dentro dos arquivos do jogo E Mainframe A galera foi pesquisar E eu mesmo dei uma olhada aqui na Wiki Porque eu não lembrava É uma WikiFan Não sei se isso aqui é real Porque é aquilo Teoria, então não sabemos se é real Só que Mainframe Dentro do universo do Five Nights at Stress Se eu tiver errado, por favor, me corrija Fala aqui, olha Uma voz simples, porém avançada Inseridas no animatronics Ele pode falar e pode controlar o animatrônico Enquanto está dormindo Tem sentimentos e um nome Não é chamado de Mainframe Para animatronics É chamado de Greg Eu não sei o porquê Ou como se chama Greg Mas ele parece chamá-lo assim Essa é uma teoria Que é bem mini-teoria, né? Só uma explicação do porquê Mainframe Mas é como se fosse um personagem dentro do jogo Outros já dizem que esse Mainframe, na verdade É a pessoa que você controla dentro do FNAF Então a sua visão é desse Mainframe Só que isso aí já não foi confirmado Nessa mesma época tinha sido vazado Novos arquivos de passos A skin tem um passo Na verdade eu acho que todas elas tem os passos próprios Porém tem um padrão ali Para todas as skins do Fortnite Para não pesar Só que tinham passos diferentes Um passo de metal Meio que animatrônico mesmo Que elas são chamadas de FS-Fret Fry Underline Default Underline Run Que no caso Vai estar aparecendo aí E agora eu vou colocar um Do jogo FNAF Era bem parecido Todo mundo estava caindo nisso E pensando que era realmente Uma parceria de Fortnite e FNAF E também existem moedas Dentro do universo do FNAF Pelo menos eu estou vendo aqui Teorias montadas em cima Dessa parceria E existem moedas Da pizzaria de FNAF Me corrija E que acompanhou na temporada 5 Lembra muito bem Uma mochila enviada Para criadores de conteúdos De Fortnite Onde tinha várias e várias E várias referências De parcerias que iriam chegar A tinta na cara Para referenciar o Kratos O óculos para referenciar O Exterminador E várias outras parcerias ali Estavam em Criptografadas No caso ali em Objetos E um desses objetos Era moedas de ouro Para falar a verdade Eu nem lembro quem Que eram os personagens Mas não era FNAF Muita gente começou a acreditar Que sim podia ser o FNAF Outra também teoria aí É que depois de um tempinho Tinha chegado As skins dos animatrônicos Dentro do Fortnite Mas não os animatrônicos Que todo mundo conhece Do FNAF Foi no caso Os patos Lá na temporada 6 Do Fortnite A gente teve a Páscoa E essa Páscoa Meio que tivemos aí Essas skins de patos Só que bem robóticas E animatronic E isso daí Foi uma referência direta Aos animatronics Eu sei que animatronics É da vida real Só não são demoníacos Mas os animatronics existem São bonecos Animados De robô Mas de qualquer forma É uma referência Pelo menos eu vejo Como uma referência Ao pelo menos Five Nights E Castor Podemos confirmar Que isso Eram referências Infelizmente Pode até ser referências Só que essa galera De mainframe Acabou desvirtuando E mainframe Na verdade Bilo que parece Era o universo De Tron Então mainframe Mayo E mainframe Famel Foi basicamente As skins do Tron Que chegou pro Fortnite Infelizmente Infelizmente Sei lá Quando mais parcerias Melhor Mas não desanima Five Nights at Freddy's Pode estar mais perto Do que a gente imagina Porque o jogo Recentemente recebeu Um novo jogo Pro Playstation 5 E pra outras plataformas Tá bem bem grande A galera sim Tá comentando bastante Sobre Five Nights Teve um aumento Repentido de 4 mil Por cento de pesquisas No Google Que eu dei uma olhada Então a galera Tá interessada E é claro Que nós poderíamos receber Também aqui no Fortnite Agora de skins Tantos personagens principais Como o Freddy A Fox E também os outros Que eu não sei o nome deles No momento Mas se você souber Comenta aqui embaixo E também Algum possível local Dentro do mapa do Fortnite Até porque Vários e vários mapas Relacionados a esses locais Aqui de Five Nights at Freddy's Dentro do Fortnite Pelo modo criativo Fazem muito sucesso Até hoje Então eu pensei Que seria muito legal Se eles adicionassem Pra dentro do Fortnite Junto com essa parceria Quem sabe A própria pizzaria Aquela pelo menos A inicial A pizzaria Freddy's Fizzbear Ou Fazbear Que no caso tem a cozinha A sala privada E um monte de outras coisas Ali dentro dessa pizzaria Então definitivamente Seria muito legal Se a gente recebesse Dentro do Fortnite Esses locais Pra você estar indo lá E poder realmente Lutear ali dentro Quem sabe Dar de cara Com algum animatronic E é claro NPCs pelo mapa Seria muito legal Se a gente recebesse NPCs aqui Pra dentro do Fortnite Pra você realmente Conversar E nesse local No caso Na pizzaria Encontrar quem sabe O Freddy E você conversar com ele Falar com ele E quem sabe Comprar um item mítico Ou algum item exótico Do próprio Freddy Seria muito muito legal Sabe de mais Algumas referências Que existem Do universo de fora Do Fortnite Dentro do jogo Comenta aqui embaixo Que eu posso fazer um vídeo Se você assistiu até aqui Porque você gostou Então clica no gostei Se inscreve no canal E apoia o Cote Castor Na sua loja de itens Se inscreve no Castor Plays E tchau 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 Tchau